Por que a delegação brasileira este ano na SEBIT tem a possibilidade da verticalização dos negócios? Bem, o diferencial da participação brasileira na SEBIT, que é o maior evento mundial de tecnologia da informação, está basicamente em cima do fato que o Brasil, esse ano, foi convidado a ser o país parceiro da feira. Nas edições anteriores, há 12 anos, esse é o 13º ano que a Softex organiza a participação brasileira de forma ininterrupta na SEBIT, esse ano o Brasil foi convidado como um país parceiro. Nas edições anteriores, a participação era de menor dimensão. E esse ano, então, nós estamos com um projeto muito mais arrojado, onde vamos estar com estandes distribuídos em diversos pavilhões da feira, ou seja, gerando oportunidades para as empresas que lá estiverem presentes, mais aderentes à natureza dos seus negócios. Quais são essas áreas? Bem, nós estamos com estandes colocados na área de telecom, na área de segurança da informação, na área de bancos, na área de governo, na área de inovação, ciência, pesquisa e desenvolvimento, e também na área de software. Por exemplo, na área de telecom, qual é a expectativa de uma empresa que tem negócios na área de telecom, para ela estar presente nesse pavilhão dedicado à telecom? Bem, a SEBIT, ela já é uma feira organizada de forma setorizada já há vários anos, visando orientar, direcionar de uma forma mais adequada o público que tem interesse nesses diferentes nichos tecnológicos da tecnologia da informação e da comunicação. Então, o que espera uma empresa que está no estande de telecom, por exemplo, é um relacionamento, o networking, identificar contatos, enfim, que tenham realmente interesse no que ela está expondo ali nos produtos de telecom. Ou seja, o cara que procura estande de telecom, ele está interessado nesse tipo de negócio. O cara que, o visitante da feira, que participa e que vai procurar a área de bancos, é porque ele está interessado em soluções de sistemas financeiros, sistemas bancários e coisas dessa natureza. Então, o que a empresa pode esperar é um público qualificado, um potencial de negócios maior em função justamente desta especialização do público que procura esses estandes específicos, temáticos, como nós estamos chamando. E na área de governo, quais empresas podem estar nessa vertical? Como é que está essa movimentação? Bem, podem estar nessa vertical todas as empresas que desenvolvem soluções para governo, sejam elas empresas públicas ou sejam empresas privadas, que tenham, enfim, soluções voltadas à gestão da educação, à segurança pública, à gestão de municípios, à gestão, enfim, todas as aplicações que possam ser de interesse de governo, produzidos tanto por empresas privadas quanto por empresas públicas, poderão, então, encontrar aqui nesse espaço, nesse estande de governo, o seu melhor espaço de participação e aproveitamento e, naturalmente, obtenção de resultados. Uma das verticais é inovação, inovação em pesquisa e desenvolvimento. Hoje, esse tema é crítico no governo Dilma. Como que as empresas que estão querendo entrar nessa área, que são inovadoras, podem estar também na delegação que está indo à CIBIT? Bem, toda empresa que tem como motivação a causa da inovação, da pesquisa e desenvolvimento, que tem produtos inovadores, que tem soluções inovadoras, que podem ser comercializadas internacionalmente, estão mais do que convidadas, incentivadas a se fazerem presentes nessa área de inovação. Essa área de inovação, ela está centralizada dentro de um dos setores da feira, que é o CIBIT Lab, que justamente conta com a presença de empresas dessa natureza e de centros de pesquisa e centros de desenvolvimento que desenvolvem, enfim, pesquisas e que estão sempre à frente, digamos, da tecnologia que está sendo comercializada de uma forma mais ostensiva. Então, é uma oportunidade dessas empresas, inclusive, interagirem entre si e com esses centros de pesquisa e com também os visitantes dessa área que lá vão em busca desse tipo, desse perfil de empresa. São investidores, enfim, são empresas que querem adquirir novas tecnologias já pesquisadas e que enxergam nas empresas que estão nesta área uma possibilidade de encontrar e atender esse tipo de demanda. Enfim, procurem a Softex, nós temos as informações para passar para as empresas que queiram participar, mesmo que seja uma empresa pequena, uma startup. Realmente, esse ano está havendo um investimento muito grande, facilitando a presença das empresas brasileiras nessa grande feira, nesse grande evento internacional de tecnologia da informação maior do mundo nessa área. Ao que parece, a delegação brasileira desse ano já é a maior de todos os tempos. Qual é o recado que a Softex dá para a gente realmente bater mais ainda esse recorde e conseguir uma atuação expressiva na SEBIT? Realmente, nós já temos mais de 60 empresas confirmadas, mais de 20 organizações de governo estão se fazendo presente. é a maior delegação que nós teremos nesses últimos 13 anos contínuos que estamos organizando o evento. É uma oportunidade ímpar para que as empresas, inclusive, façam networking, mesmo dentro da delegação brasileira, isso vai acontecer muito, empresas se conhecendo, estabelecendo parcerias. E, ao momento, o Brasil está num momento muito bom, com uma imagem muito boa, tanto economicamente quanto do ponto de vista tecnológico. E isso é favorável ao fechamento de negócios. Quer dizer, o mercado, globalmente, nós temos, sim, ainda os efeitos de uma crise, mas isso também gera muitas oportunidades de negócio para as empresas brasileiras aproveitarem esse momento e se internacionalizarem, enfim, em fazerem benchmarking dos seus produtos, em identificarem novos modelos de negócios, novas tecnologias, novas oportunidades, e, sim, obterem, a partir desta presença na feira, inclusive, melhor desempenho, melhores resultados dentro aqui do próprio mercado brasileiro, dentro do próprio mercado nacional. Nós podemos ver o seguinte, recente pesquisa colocou que o Brasil está, em primeiro lugar, em fusões e aquisições. A área de TI aqui no Brasil é que está mais movimentada nessa questão de fusões e aquisições. E a participação lá fora, a internacionalização, prevê também esse tipo de oportunidade de negócio. Naturalmente, quer dizer, as empresas se conhecendo, se aproximando, percebem onde elas podem apresentar complementaridade dos seus produtos, competências complementares, enfim. E, a partir daí, esse tipo de negócio também vira a ocorrer. Ou seja, a própria Softex tem um programa que incentiva o estabelecimento de alianças empresariais desta natureza, onde fusões e aquisições é um dos modelos contemplados, e entendemos que a feira SEBIT vai gerar oportunidades, inclusive nesta área, enfim, de fortalecer o relacionamento entre empresas, gerando, inclusive, a possibilidade de resultar em fusões e aquisições.